Americano pensou em customização é moto auto custom não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto guidões seca-sovaco pedaleiras sissibar tudo do bom e do melhor para você é o nosso negócio é o meu é o nosso negócio fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil é colocar um seguro na sua moto americana é vulc seguros cara é o melhor seguro do Brasil lá você faz uma cotação direto 24 horas por dia você tem seguro tradicional seguro contra terceiros guincho ilimitado Brasil inteiro dá uma ligadinha esse telefone tá aparecendo na tela aqui porque é patrocinador oficial aqui do canal mas e aí Daniel motor moto custom tem que ser em V ou em linha então na realidade é uma discussão que vem de longa data né mas é assim para começar a falar disso aí eu acho que antes de falar de motor tem que entender eu não sei se falaram antes já que eu cheguei agora não consegui acompanhar tem que entender primeiro o que que é moto custo né porque tem essa prerrogativa do que que é moto custo né porque eu comecei muito grande isso aí eu não fui falando da moto custo mas eu fui falando da história da moto lá no começo que o né começou com cilindro aí quando começou os dois cilindros antigamente era tudo em V não era em linha depois que começaram as japonesas né se eu não me engano as inglesas e americanas eram em V não falando de moto custo mas falando até da história do motociclismo em si e eu acho que as japonesas e alemãs que vieram com a coisa em linha já depois né italianas então ele não era boxe né era boxe as italianas e era não é até hoje até hoje dizem que é um motor sensacional mas o que que é moto custo Daniel então na realidade não existe né cara nós criamos uma denominação no Brasil de moto custo que foi trazida pelas pelo lance das motos japonesas no Brasil que vieram com essa denominação de valeu Adriano valeu Adriano mantendo o canal mantendo o superchat mantendo o programa no ar então vieram com essa denominação de custo né para as primeiras motos ali a primeira moto que da Honda que chegou na realidade foi a Shadow 500 que não era nem 600 ainda veio importado e tal acho que foi 95 a partir de 97 a Honda começou a montar moto na zona franca de Manaus na 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 planta dela lá e aí eles começaram a trazer motos com motor em V e essas motos foram né chamadas pelas próprias companhias de moto custo só que o radical da palavra custo ele não pode ser apropriado pelo motociclismo né na realidade o custo custo ele vem de custom ele vem de custom de modificação ele serve tanto para moto quanto serve para camiseta para um colete para um boné para uma roupa é para o tênis então o que nós conhecemos como custo na realidade ele ele é uma adaptação do que o mundo conhece como moto cruiser que o cruiser aí sim tem um radical legal que são as motos que foram feitas feitas não né foram as motos que que recebem recebem uma denominação naquela época de moto para você fazer um cruiser na estrada é viagem de longa distância uma moto que você né acabava colocando ela mais confortável para você fazer uma pernada de sei lá mil milhas ou quinhentas milhas ou mil quilômetros que seja então esse conceito ele ficou muito difuso né ele é difuso até hoje e na realidade o que a gente acompanha é no próprio conceito das pessoas é um conceito que ele é muito ele não tem muito estudo assim cara eu eu acho que moto custo é isso a partir do momento que eu acho eu assumo aquilo como verdade absoluta e aí vem essa questão aí começa a entrar nessa questão a moto custo tem que ter motor em ver mas por que tem que ter motor em ver porque a referência do que nós entendemos de moto custo que na realidade não é custo é uma adaptação do cruiser né da estradeira ela vem da referência das motos principalmente das motos norte-americanas você pede a pega Harley Davidson você pega a Índia né que são motos que a partir de um certo momento começaram a realmente ter esse motor com cilindros colocado com cilindros colocado no ângulo de 45 graus né que fazia um formato de um V então fica esse negócio ah se não é V não é custo né então é isso inclusive quem quiser aprender mais a fundo esse assunto tem um buzina molhada chamado como é que era toda moto pode ser custo acho que era o nome não era não lembro que a gente fala bastante sobre esse tema então e daí a gente fala muito o que que são a origem da moto do tema custom da da moto cruiser como é que era quando que foi como é que foi então tem esse buzina molhada é só procurar que a gente fala bastante disso agora tudo bem vamos independente de custo ou não custo é cruiser vamos chamar de cruiser vamos chamar de estradeira moto estradeira tem que ter motor em ver pra você Daniel eu acho que assim eu assim sendo bem singelo e bem curta minha resposta eu acho que moto tem tem que ter motor porque senão não é moto e a moto estradeira tem que ter motor pra andar na estrada né se o motor em V se não é aí é outra questão né é outra questão eu não acho que tem essa associação de moto estradeira com motor em V aliás até tem não acho que tem uma obrigatoriedade a gente vai falar que esse moto tem que ter motor em V daqui a cinco anos as motos nem motor vão ter vai ter bobina bobina tem bateria a bateria é em V bateria é Duracell no máximo tem duas baterias aqui você pode ver o que você acha porque tem a diferença do ronco do motor do ronco do ronco do ronco do ronco da trepidação né muda características não é só estética né o que eu acho que essa luz roxa não tá combinando vamos mudar o tom dela eu acho que tá meio agora sim né garoto eu sou blogueira caraca agora eu posso fazer aqueles vídeos de youtube pode fazer de maquiagem comparar o bigode você sabe que o uma coisa que a gente acho que é inerente ao ser humano que é uma coisa muito engraçada né antigamente moto era moto qualquer moto era moto o que que o cara fala ele vai andar na terra vai andar no mato vai andar não sei o que andar com qualquer moto viajava o diabo com uma moto hoje a gente começa a ter né segmento de moto por necessidade ou até por necessidade de mercado todas essas coisas e agora começa sempre essas coisas né cara motor V ou motor em linha eu sou fã do motor em V não vou dizer que é pra coisa por uma coisa ao mesmo tempo eu sou fã do quatro cilindros em linha que é uma coisa maravilhosa o ronco do quatro cilindros em linha que é fora de série mas ô não Adriana pelo amor de Deus que é isso cara tô ainda continuou 100% hétero aqui eu andei na mig 3 eu andei da Harley vamos deixar claro que eu andei na mig 3 da Harley pelo amor de Deus mas aí começa a se criar necessidade de mercado na verdade o mercado cria problema e já tá com a solução pronta então começa a determinar motos isso moto aquilo eu tava lendo uma coisa de tendência do motociclismo que é uma coisa muito louca já tão preparando as tendências do motociclismo pros anos futuros que é cada vez mais assistência pra pilotagem então conclusão daqui uns anos a gente vai tá fazendo buzina molhada dizendo assim piloto automático para curva vale a pena ou não porque já tão começando a colocar tudo velho pra motociclismo é mas não tem correção de curva correção de frenagem não mas daqui a pouco você vai fazer a curva você não vai fazer nada a moto vai fazer você coloca ali o trajeto ali e ela tá medindo que carro tá na frente que nem o eu andei num num Volvo um XC90 eu fiquei uns 5 dias com esse Volvo aí cara o carro vem andando sozinho velho eu pus ele na estrada pra vir pra casa ele lê a faixa da pista e ele vai faz curva ele faz a curva pra um lado faz curva pro outro faz tudo sozinho se o carro tá na frente ali ele já diminui a velocidade que ele já determina o carro então pode esperar daqui a pouco isso aí vai acontecer pras motos também e a gente não vai tá mais preocupado com motor em V ou motor em não sei o que vai perguntar assim que nem eu tô brincando com a luz aqui atrás de blogueirinha vai ser essa discussão ah o que vocês acham a luz do painel da moto tem que ser verde para descansar à vista ou pode ser uma cor meio alaranjada que de repente te dá mais atenção remete aqueles anos antigos de Harley Davidson é é é vai chegar nesse ponto cara tá tudo louco velho tá tudo louco então aí a gente vai aparecer um suelho falando põe moto carburada que porra é essa de carburador ninguém vai saber aí motor em V V do que porra não vai saber mais porra nenhuma o que é motor porra que porra é essa de motor cara eu só tenho que ligar na tomada nem na tomada daqui a pouco vai ter recarregamento por indução vai ter lugar lá que você vai já vai por indução vai carregar a moto você não tá nem você tá parado ela tá na indução já tá carregando daqui a pouco o cara encontra com o outro no graal fala senhor velho trouxe carregador não parece carregador na moto é é é o 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 Legenda Adriana Zanotto